E aí pessoal, beleza? Rede J na área pra vocês mais uma vez, pessoal. E finalmente, de novo aí com mais um Culinária Top. É isso aí, mais um Culinária Top. Fazia tempo já que eu não trazia um Culinária Top pra vocês aqui, né? E dessa vez aqui estamos trazendo uma receita sensacional aí que você não vê na internet, nunca vi. Você não vai achar em canal nenhum. Você vai encontrar só aqui mesmo na Rede J que você vai aprender a fazer, tá certo? Vamos fazer o que hoje? Um bolo de fubá de caneca. Isso mesmo, pessoal. Bolo de fubá de caneca, né? Já viu isso em algum lugar? Claro que não, né? Claro que não. Só aqui na Rede J. Então eu vou passar aqui os ingredientes pra vocês aí que é tudo muito facinho pra memorizar. 4 colheres de fubá. 4 colheres de açúcar. 4 colheres de farinha de trigo. 4 colheres de leite. E 1 colher de café de pó. De fermento em pó, né? Pó Royal, pronto. Pó Royal. Não queria falar o nome, mas eu já falei. Pó Royal, certo? É o que mais todo mundo conhece aí, né? Então, esses são os ingredientes que a gente vai usar. Vai ser muito simples. E depois a gente vai precisar, óbvio, né? De uma caneca pra pôr no meio aí que a gente vai fazer o bolo. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá começar aí já. Vamos começar já o preparo aí. Então, vou começar com o fubá. 4 colheres de farinha de trigo. E também 4 colheres de açúcar. Uma dica legal aí, pessoal, né? Antes de pôr o leite. Antes de pôr o leite. Dá uma mexida com a colher aqui pra ficar melhor, tá? Então, vamos dar uma mistura. Uma misturada pelo primeiro aqui. Pra dar uma... Facilitar na hora de coisa, certo? Então, o nosso lindo bolo de caneca de fubá. Um pouquinho de sujeira vai fazer mesmo, né? Não tem problema. Então, é isso aí. Esse é o novo culinária top. Vamos estar fazendo coisas maravilhosas aqui. Se você quiser ganhar um salve aí no ouvido. É só falar aí o seu nome. Pedir o salve que eu vou estar mandando pra vocês aí na próxima receita. Tá certo? Uma culinária top. Então, feita essa mistura aqui. Eu já pôr azul. Perdão. Não é corona, não. Não é corona, não. Graças a Deus. Já vou adicionar aqui o fermento. Pode ser antes ou pode ser depois. Eu acho mais fácil já pôr antes. Mistura aqui também, né? Então, é muito simples de fazer. Qualquer pessoa pode fazer, né? É tudo na mão. E agora, finalmente, vai as quatro colheres de leite aqui, certo? Se quiser usar aí uma medida, né? Pega aí, ó. Tipo lá, um copinho. Um copinho pequenininho, né? Fica mais fácil pra você fazer na hora. Então, agora aqui é só dar uma mexida. Vai virar uma massa, né? Olha só. Vou dar uma mexida aqui. Não precisa mexer muito também, não. Já que você mexeu antes, né? Então, agora você não precisa nem mexer muito aqui, ó. Olha. Olha aqui. Que massa maravilhosa que ficou, ó. Coisa linda, gente. Dá vontade de comer? Então, um detalhe, gente. Essa receita aqui não vai ovo, viu? Então, não vai ovo aqui. Não precisa pôr ovo, porque ele fica maravilhoso, ó. Certo? Então, beleza? Terminado o processo, né? A sujeirinha faz mesmo. Agora, é só levar ao micro-ondas por cinco minutos, pessoal. Por cinco minutos no micro-ondas. Então, vamos lá. Cinco minutos no micro-ondas. Vamos ter um bolo de fubá de caneca maravilhoso. Cinco minutos. Cinco minutos de micro-ondas. Vai lá, garoto! Contou. Olha que liga isso aqui. Aqui. Olha, é só esperar a nossa maravilha. Daqui a pouco vamos saborear essa maravilha aí. Daqui a pouquinho vamos saborear essa maravilha. Essa maravilha aí vamos saborear. Aí já está quase finalizando. Teremos aí um maravilhoso bolo de fubá de caneca para comer o café. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Aê! E agora, é só abrir com muito cuidado, pessoal, né? Se você tiver uma luva aí para pegar, seria... Falta alguma coisa aqui, né, pessoal? Aconteceu aqui. Cresceu, cara? Aconteceu aqui. Nossa! É. Talvez tenha que deixar um pouco mais, pessoal. Ficou parecendo uma puleta, na verdade. Acertado, hein? Bom. Não deu muito certo aqui, pessoal. Acho que eu errei algum passo aqui, mas... Se você fizer aí certinho aí, conforme eu falei, né? É... Não sei o que eu esqueci aí, o que não deu legal, mas... Acho que não dá nem para comer isso aí, rapaz. Vamos ver se o meu cachorro corre. Tenta fazer aí, se der certo aí, vocês falam para mim, tá certo? Então, é isso aí, o Culinária Top de hoje. É, não deu muito certo, mas... Na próxima, a gente tenta fazer de novo aí, pessoal.